O canal, Hora da História, apresenta a trajetória de um músico surpreendente, um jovem bonito, talentoso, sonhador e famoso, mas que ainda assim, não se sentia satisfeito. Nascido em uma família talentosa e rica, ele não estava preparado para enfrentar o lado sombrio da indústria musical, e acabou sendo destruído por vícios, depressão e desgosto. A vida breve, movimentada e lamentável deste músico, é detalhada neste vídeo. Nascido em uma das famílias mais talentosas da história da música, ele tinha talento, beleza e riqueza, mas esse jovem surpreendente não estava preparado para lidar com os desafios da fama. Ele se tornou vítima do lado obscuro do show business e acabou sendo destruído por seus vícios e problemas emocionais. Conheça tudo sobre a vida de Andy Gibby, que nasceu em 5 de março de 1958, na Inglaterra. Ele era o mais novo de uma família de músicos talentosos. Quando ele tinha apenas 6 meses, sua família emigrou para a Austrália em busca de melhores oportunidades. Lá, seus irmãos mais velhos fizeram sucesso cantando em bares e boates pequenas, usando o nome de Beatles. Depois de 8 anos na Austrália, a família voltou para a Inglaterra, onde seus irmãos alcançaram a fama e se tornaram um dos grupos mais importantes da história da música. Desde criança, ele sempre foi animado, divertido e muito teimoso. Seus pais sempre passavam a mão na cabeça dele, encobriram as travessuras, muita gente acreditava que ele era mimado demais. Tom Kennedy, produtor e diretor de cinema que era amigo próximo da família, descreveu a infância do jovem de forma vívida, um moleque travesso, porém com um coração muito bom. Todos na família o amavam incondicionalmente. Aos 11 anos, ele já tentava persuadir Tom a comprar cerveja para ele, o que era bastante incomum para uma criança de sua idade. A mãe de Andy, Bárbara, relatou que algumas vezes o mandava para a escola, mas ele se escondia nos estábulos, e passava o dia dormindo entre os animais. Depois, ele voltava com um forte odor de esterco, mas insistia que havia ido à escola. Devido ao imenso êxito dos Beatles, o jovem desfrutou de uma infância extremamente confortável e financeiramente privilegiada, o que era incomum para alguém de sua idade. Seus pais tinham um carro de luxo, Rolls Royce, com um motorista particular à disposição, para levá-lo à escola e onde quer que ele quisesse. A princípio, seus colegas achavam isso divertido, mas depois passaram a odiá-lo e intimidá-lo. Aborrecido com a escola, ele abandonou os estudos aos 13 anos, e em vez disso, começou a cantar e tocar violão. Ele se apresentava para turistas na ilha de Ibiza, fazendo covers das canções de seus irmãos famosos. Aos 16 anos, ele fundou sua primeira banda, chamada Melody, em junho de 1974. A banda recebeu o nome de uma das músicas de seus irmãos. Sua primeira gravação, intitulada O My Father, foi uma composição de seu irmão Maurici, gravada em agosto de 1973. Houve uma oportunidade em que Andy poderia ter se juntado aos BG's, mas ele não queria ser conhecido como o irmão mais novo da família e preferiu buscar sucesso por conta própria. Foi Belry, seu irmão mais velho, quem sugeriu que ele iniciasse sua carreira musical na Austrália, onde os BG's, haviam conquistado sucesso no início de suas carreiras. Andy retornou para a Austrália em 1974 com sua banda, e se dedicou a compor várias músicas, além de ter sua primeira aparição na TV. Infelizmente, sua experiência na Austrália foi diferente da de seus irmãos BG's, que haviam enfrentado dificuldades no início de suas carreiras, mas trabalharam arduamente e alcançaram sucesso por meio de muito esforço e sacrifício. Para Andy, as coisas foram mais fáceis financeiramente, pois seus irmãos eram muito generosos com ele, no entanto, seus companheiros de banda não tiveram a mesma sorte. Andy não era um trabalhador dedicado como seus companheiros de banda na Austrália. Enquanto seus colegas tinham que trabalhar duro para ter o que comer, Andy passava a maior parte do tempo festejando, bebendo e flertando com mulheres. Ele tinha um ritmo de trabalho leve e interrompido, o que deixou seus companheiros de banda desapontados e voltando para a Inglaterra. Depois, ele se juntou a outra banda, chamada Zenta, que teve um certo sucesso localmente, mas esse projeto também foi de curta duração. No mês de novembro de 1975, quando tinha 17 anos de idade, ele iniciou sua carreira musical ao lançar seu primeiro single intitulado Awards in Music. Embora tenha alcançado apenas a 78ª posição nas paradas musicais australianas, essa música se tornaria um grande sucesso ao longo dos anos seguintes. Em uma data surpreendente, 11 de julho de 1976, com apenas 18 anos, ele se casou com uma jovem inglesa que havia conhecido na escola e com quem havia namorado anos antes. No ano de 1977, o mais novo casal se mudou para os Estados Unidos, onde seus irmãos já haviam alcançado uma fama mundial e viviam confortavelmente com tudo o que o dinheiro podia proporcionar. Como irmãos atenciosos, eles convidaram os mais jovens da família para se unirem a eles nessa empreitada. Entretanto, Andy não estava preparado para lidar com o lado obscuro da fama e da indústria do entretenimento. Embora já tivesse experimentado algumas drogas ilegais de forma ocasional, ele foi repentinamente envolvido em um mundo onde o uso de drogas era considerado comum, e acabou cedendo a essa influência. O irmão mais novo passou a levar uma vida de excessos, frequentando festas e bebendo em excesso, o que acabou chocando até mesmo seus familiares. Sua esposa tentou impedi-lo e ameaçou deixá-lo, fazendo com que ele tentasse mudar seu comportamento. Por conta da fama de seus irmãos, Andy teve um caminho mais fácil. Em 1977, os BG's, conseguiram que seu empresário ajudasse a conseguir um contrato solo, e imediatamente, começaram a trabalhar em algumas músicas para ele. Em abril desse mesmo ano, lançaram I Just Want To Be Your Everything, que foi escrita por Belly, irmão de Andy, que também fez backing vocals na canção. Belly Gibb compôs essa música extraordinária em apenas 20 minutos, tempo suficiente para produzir um grande sucesso, que ganhou diversos discos de ouro e gerou enormes lucros financeiros. A canção conquistou o topo da parada da Billboard em 30 de julho de 1977, e manteve-se no posto por quatro semanas consecutivas. Também alcançou a primeira posição em outros países, como Austrália e Canadá, embora tenha alcançado somente a 26ª colocação no Reino Unido. Com apenas 19 anos, Andy transformou-se em um ídolo das jovens, e obteve seus primeiros milhões de dólares. Para os fãs, ele era tido como o irmão mais atraente com a voz mais impressionante. Você concorda com isso? Deixe aí nos comentários. No mês de setembro de 1977, Love Sticker The Warrior também atingiu o topo da parada da Billboard, consolidando a posição de Andy, como uma superestrela do mesmo patamar que seus irmãos mundialmente famosos. Devido a sua aparência, fama, e senso de humor, ele era perseguido pelas mulheres. Com isso, as festas com consumo de drogas tornaram-se frequentes, o que levou Andy a desenvolver um vício em cocaína, uma das drogas mais perigosas. Andy adorava agradar a todos e frequentemente doava dinheiro durante as festas, custeando drogas, bebidas e pagando as despesas de todos. Sua esposa não suportava mais esse comportamento, e implorou para que ele mudasse, porém, ela acabou o deixando e retornando para a Austrália. O que eles não sabiam era que, na época em que embarcou no avião para retornar para casa, ela já estava grávida. O casal se divorciou em 15 de janeiro de 1978, e sua filha, Peta, nasceu 10 dias após a separação. Nos últimos anos, Peta revelou que não teve a oportunidade de conhecer o seu pai, sabia que ele era um cantor famoso, mas ainda assim era alguém que ela só ouvia por telefone em algumas raras ocasiões. Atualmente, ela é mãe de dois filhos, Flint e Derby, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o avô famoso. Para lidar com a dor do abandono da esposa, Andy focou em seu segundo álbum, Shadow Dance, lançado em abril de 1978. A faixa título foi um grande sucesso e se tornou a terceira música de Andy a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard, onde permaneceu por sete semanas. Os quatro irmãos escreveram essa canção de sucesso. Além disso, outras duas músicas desse trabalho foram lançadas e também obtiveram grande êxito, Van Everlasting Love You e O Desire. Entre julho de 1977, e julho de 1978, Andy conseguiu levar seus três primeiros singles ao primeiro lugar nas paradas de sucesso, o que nunca havia sido alcançado por um solista americano. Em janeiro de 1979, Andy Gibb participou do famoso show da Unicef, que contou com grandes estrelas do momento para lutar contra a fome infantil na África. Durante a apresentação, o renomado grupo ABBA, cantou a música O Chiquitita, que foi doada para a Unicef. Além de Andy, outras estrelas renomadas, como Dona Summer, John Denver, Olivia Newton-John e Rob Stewart, também se apresentaram no show da Unicef. Em fevereiro de 1980, Andy lançou seu terceiro e último álbum de estúdio, intitulado After Dark, que incluía duas músicas de sucesso, sendo uma delas O Desire. Durante esse período, ele teve um relacionamento com a bela Olivia Newton-John. Em março de 1980, a banda Queen, convidou Andy para gravar a primeira estrofe da música O Play The Game. No entanto, por razões desconhecidas, a gravação nunca foi incluída na versão final. Em setembro de 1980, foi lançado um álbum de compilação com os sucessos de Andy, que contava com duas novas canções. Em janeiro de 1981, ele lançou a música O Me We Vault You, que alcançou a posição número 40 nas paradas de sucesso. Apesar do sucesso e talento de Andy, seu gerente de gravador optou por não renovar seu contrato devido aos seus problemas com dependência, evidenciando como as drogas estavam impactando tanto sua vida pessoal quanto profissional. Em janeiro de 1981, durante a gravação de um programa de televisão, Andy conheceu a atriz Vitória Principal, famosa por seu papel como Pamela Barnes, na série de TV Dallas. O romance entre Andy e Vitória, começou a atrair a atenção das revistas da época, mas seus irmãos não aprovavam o relacionamento devido à diferença de idade, Pamela tinha 30 anos e Andy apenas 22. A desaprovação da família aumentou quando ficaram sabendo que ela usava várias drogas, em especial cocaína, o que preocupava muito a família sobre Andy, que estava apaixonado por ela desde a adolescência e ignorava as críticas. Andy e Vitória gravaram um dueto da música All We Have To Do Is Drew, mas a canção não obteve muito sucesso, alcançando apenas a posição 51 na Billboard. Esse foi o último single gravado por Andy, e a única música gravada por Vitória. Seu comportamento estável, causado pelo consumo excessivo de álcool, resultou no cancelamento de entrevistas e shows de última hora. Em uma ocasião, no aeroporto internacional de Los Angeles, uma arma de Andy foi confiscada pelas autoridades, e ele foi detido por várias horas. Em outra ocasião, várias gramas de cocaína foram encontradas com ele. Em 1981, Andy foi contratado para ser o apresentador do popular programa de música Solid Gold, mas foi demitido alguns meses depois por causa de seu comportamento estável, e muitas faltas devido ao consumo excessivo de álcool. Em março de 1982, Vitória comunicou a Andy que não queria mais vê-lo, e logo depois se casou com um cirurgião plástico milionário. Andy enfrentava uma grave depressão e passava longos períodos trancado em seu quarto, consumindo drogas e sem se alimentar. O término do relacionamento com sua namorada foi um duro golpe, pois estava profundamente apaixonado por ela. Em 1983, ele foi convidado a estrelar em importantes musicais da Broadway, mas acabou sendo demitido após alguns meses, devido a seus problemas com dependência química e depressão. Seu vício estava prejudicando sua situação financeira de forma alarmante. Em 1984, Andy foi convidado a se apresentar no prestigiado Festival Divina Del Mar, no Chile, onde cantou seus maiores sucessos por duas noites consecutivas, culminando com sua própria versão de O Rei Jude. Em 1985, a dependência química de Andy estava tão grave que sua família o convenceu a se internar na clínica de reabilitação Bette Ford. Após alguns meses de tratamento, ele parecia estar melhorando e começou a aparecer em vários programas de televisão e a se apresentar em locais menores. Em 1986, ele acumulou uma fortuna de milhões de dólares aos 20 anos. De acordo com relatos de testemunhas, durante suas festas mais intensas, Andy gastava cerca de mil dólares por noite em drogas, o que ilustra o grau de dependência química que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Essa compulsão por substâncias químicas acabou levando-o a problemas financeiros graves, o que o levou à falência, ficando com apenas 7 mil dólares na sua conta, e uma dívida superior a 50 mil dólares. Sua carreira promissora foi ofuscada pelo abuso de drogas, e seus problemas financeiros se tornaram um sintoma de sua batalha pessoal contra a dependência química. No ano de 1987, Andy enfrentou um grave colapso devido ao uso de drogas ilícitas, e precisou ser internado novamente. Seus irmãos, preocupados com sua saúde, o ajudaram financeiramente enquanto ele declarava falência. Mas, em meio a um período de sobriedade, Andy decidiu buscar novos rumos e se matriculou em aulas para se tornar um piloto de linha aérea, obtendo seu diploma no final do mesmo ano, apesar das dúvidas de sua família. Ele também começou a trabalhar em novas músicas e tinha o desejo de gravar um novo álbum. Em fevereiro de 1988, Andy enfrentou vários ataques de pânico e uma depressão profunda. Seus irmãos tentaram ajudá-lo, mas não sabiam como lidar com a situação. Seu irmão Belly percebeu que o problema não era apenas relacionado às drogas e ao álcool, mas que Andy não sabia lidar com a vida e suas perspectivas. Andy tinha planos de gravar um novo álbum e até chegou a arrumar um contrato com uma gravadora na Europa, mas entrou em pânico ao chegar na Inglaterra e acabou não comparecendo às reuniões. Algumas das músicas que ele havia preparado só foram lançadas após sua morte. Andy Gibb faleceu aos 30 anos, dois dias depois de seu aniversário, em decorrência de problemas cardíacos causados pelo uso excessivo de cocaína. Ele foi internado em 7 de março de 1988, com fortes dores no peito e faleceu três dias depois. Seu corpo foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood, onde estão enterradas outras estrelas como Michael Jackson. De acordo com entrevistas concedidas por seus irmãos, Andy teve problemas com o abuso de drogas e cocaína desde sua juventude em Los Angeles. Além disso, eles afirmaram que ele frequentava círculos de amigos que também eram viciados em drogas, o que só agravou sua situação. Os irmãos de Andy ficaram chocados ao saberem que ele havia ficado internado por 48 horas devido ao consumo excessivo de álcool, um dia antes de seu aniversário de 30 anos. Um dos irmãos tentou ligar para ele, mas Andy não atendeu por estar embriagado. Isso deixou o irmão chateado e ele pediu para que Andy se recuperasse e voltasse ao normal. No entanto, três dias depois, receberam a triste notícia de que Andy havia falecido, e essa foi a última conversa que tiveram. O irmão se arrependeu de ter sido rude com Andy e lamentou profundamente sua perda. Uma semana depois, eles tiveram que seguir em frente e continuar gravando, apesar da dor da perda do irmão. Seu irmão se pronunciou dizendo. Belly e Robin ficaram profundamente emocionados e eu também não consegui continuar tocando. Abandonei o estúdio, mas retornei um mês depois para gravar a música Wise That See In The Dark. Apesar de difícil, decidimos fazê-la porque a melodia era emocionante e queríamos homenagear Andy. Belly e Robin se juntaram a mim na semana seguinte para cantá-la juntos. A vida intensa e rápida de Andy Gibbo levou a voar rápido demais e a cair na mesma velocidade. Sua morte prematura foi uma grande perda para a música e seus fãs. A história de Andy serve como um alerta sobre os perigos de um vício e da falta de equilíbrio emocional na vida. Seu legado e suas músicas continuarão a emocionar e inspirar as pessoas por muitas gerações. Deixe nos comentários sua opinião sobre a curta e importante carreira de Andy Gibb. Você se lembra de algum sucesso dele? Obrigado por assistir. Não deixe de nos acompanhar, curta e se inscreva no canal. Até a próxima história emocionante.